E acontece neste fim de semana uma live solidária em prol do Hospital Beatriz Ramos de Indaial e de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. O encontro vai contar com bandas locais. Ele já está chegando por aqui e Otton Neto vai trazer informações, até uma forma de valorizar os artistas aqui da região e ao mesmo tempo ajudar essas pessoas que estão precisando, né Otton? Conta aí pra gente. Exatamente, Danúbia. Esse é, aliás, o propósito da Prefeitura de Indaial. Não apenas angariar fundos, mas também valorizar o trabalho desses músicos, dessas bandas locais que realmente fazem um trabalho e por conta da pandemia estão parados. Então é uma oportunidade deles mostrarem o trabalho. Como você falou, a live solidária acontece no sábado e no domingo e o objetivo é arrecadar fundos ao hospital e também arrecadar alimentos para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Olha, Danúbia, no sábado começa às 4 horas da tarde e serão 6 bandas. Já no domingo, às 10 horas da manhã e serão 5 bandas. A Prefeitura divulgou que todos os participantes vão respeitar as normas da vigilância sanitária, respeitando o distanciamento social. Dentro do espaço onde vai ser feita a live vai ser apenas uma banda por vez para evitar o contágio da Covid-19. Vai ter álcool em gel e todos vão estar usando máscaras para evitar a disseminação do vírus. O evento é social, como a gente falou, vai ser disponibilizado a conta do hospital durante a live para que você possa fazer transferências bancárias e ajudar o hospital. E ao mesmo tempo, no sábado e no domingo também vai ser disponibilizado um WhatsApp para as pessoas que desejam fazer a doação de alimentos. A transmissão vai ser pelas plataformas digitais YouTube e também pelo Facebook. A página do Facebook é a Prefeitura de Indaial e o canal do YouTube é o Cidade de Indaial. Então você já sabe, a partir de sábado, 4 horas da tarde, domingo, 10 horas da manhã, tem shows aço para você na live solidária do Hospital Beatriz Ramos. Contigo aí no estúdio. Contigo aí no estúdio.